A Arca da Aliança transmitirá luz para a sua vida, sua família, lhe dando vitórias e direção. Nós aqui de Baraque também estaremos saindo com a nossa caravana. Nesse próximo dia 4, feriado, quinta-feira, estaremos indo rumo ao grande evento, o Dia das Nações, em Ramamatsu, às 10 horas da manhã, no ActiCity. Participe do Dia das Nações, dia 4 de maio, feriado, às 10 horas da manhã, no Salão de Evento do ActiCity, na cidade de Ramamatsu. Traga sua família e receba a luz da vida. Informações, ligue 053-413-1661. Entrada gratuita.